Livro A Arca de Noé, uma história de Ruth Rocha e ilustrações de Cláudio Martins Essa história é muito, muito antiga. Eu mudei num livrão grande do papai que se chama Bíblia. É a história de um homem chamado Noé. Um dia, Deus chamou Noé e mandou que ele construísse um barco bem grande. Não sei porquê, mas todo mundo chamava esse barco de Arca de Noé. Deus mandou que ele pusesse dentro do barco um bicho de cada qualidade. Um bicho não, dois. Um leão e uma leoa, um macaco e uma macaca, um caipitu e uma caipitoa. Quer dizer, caipitoa não, que eu nem sei se isso existe. E veio tudo que foi bicho, girafa com o pescoço do tamanho de um bonde. Tinha tigre de bengala, papagaio de catefala e tinha onça dentada, arara dando risada, que era ver uma vitrola e um casal de tatubola. Bicho d'água isso não tinha, nem tubarão nem tainha, procurando por o abrigo. Nem peixe-boi, nem baleia, nem arraia, nem mauprilha, que não corria um perigo. E a zebra, que parece cavalo de pijama. E pavão, que parece galo fantasiado pra baile de carnaval. E cobra, jacaré, elefante, pacatatu e cutia também. E passarinho de todo jeito, curió, pentiví, papacapim. Inseto de todo tamanho, formiga, joaninha, louva a Deus. Eu acho que Noé devia deixar de fora tudo o que é bicho enjoado. Como pulga, barata e pernilongo, que fazem fio no ouvido da gente. Mas ele não deixou, levou tudo o que foi bicho. Quando a bicharada estava toda embarcada, e mais a família do Noé todinha, começou a cair uma chuvarada. Mas não era uma chuvarada dessas que cai agora. Você já viu uma cachoeira? Pois era igualzinho a uma cachoeira caindo. Caindo que não acabava mais. Parecia o Rio Amazonas despencado. E aquela água foi cobrindo tudo, tudo. Cobrindo as terras, cobrindo as plantas, cobrindo as árvores, cobrindo as montanhas. Só mesmo a Arca de Noé, que boiava em cima das águas, é que não ficou coberta. E mesmo depois que passou a tempestade, ficou tudo coberto de água. E passou muito tempo, todo mundo estava enjoado de ficar preso dentro da Arca, sem poder sair nem um bocadinho. Os bichos começaram até brigar. Que nem criança que fica muito tempo dentro de casa, e já começa a brincar com os irmãos. O gato e o rato começaram a brigar nesse tempo, e até hoje não fizeram as pazes. Até que um dia, veio vindo um ventinho lá longe. E as águas começaram a baixar, e foram baixando, baixando. E Noé teve uma ideia. Mandou o pombo dar uma volta lá fora, para ver como estavam as coisas. Os pombos são ótimos para isso. Eles sabem ir e voltar dos lugares, sem se perder nem nada. Por isso é que Noé escolheu o pombo para esse trabalho. O pombo foi e voltou, como foi no bico. E Noé ficou sabendo que as terras já estavam aparecendo, e as águas foram baixando mais e mais. Então a arca pousou sobre o monte, e todo mundo pôde sair. E todo mundo ficou contente, e todos se abraçaram e cantaram. Fim.